Jogo Salve o esquadrão de aço, furacão da Marechal Deodoro Cada vez que ele entra em campo, é tão grande a emoção que choro Alme negro, timida, massa, é o clube do meu coração Tem torcida e jogador de raça, muita garra, muita vibração Tantas glórias no passado, tradição de campeão Já vou te gravar o Atlético, faz vibrar meu coração Lá, lá iá lá iá, lá iá lá iá lá iá lá iá Jogão! Lá, lá iá lá iá, lá iá lá iá lá iá Atlético! Lá, lá iá 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 lá